O que é isso? A grande é minha! Pega, pega, pode levar tudo. Cadê a polícia quando você precisa? A polícia está jogando dominó. Eu estou com vontade de sair daqui e dar na tua cara. Agora você ficou na vontade. Falta um outro, irmão. Vamos? Vamos lá, herói. Eu atiro na maior. Qual é a tua? A minha? Bom, vocês são só em quatro e aí só tem uma bala, sabia? Pega ele, pega ele, mano. Pega esse cara. Pega ele, mano. Pega esse otário. Pega. Acaba com ele. Levanta, levanta do chão. Mata ele. Eu vou arrancar o teu coração. Ah, é? Então vem logo, anda. Vem. Vem cortar o meu coração. Vem, vem, otário. É, eu já sei o que está pensando. O meu é maior do que o seu, certo? E isso não é justo. Eu vou jogar fora. Tá certo? Será que você vai querer virar uma vítima como eles? Vem. Vem. Eu vou te ferrar. Ah, ainda não é justo. Tudo bem, tudo bem. Que tal assim? De joelhos. Está melhor assim? Vem. Vem até aqui. Vem me pegar.